Rogério Sim, é a minha vez? Sim, Rogério Porra, presta atenção Ah, tá, tá Eu pensava em Garavelo dos outros Tá, hum Não, peraí, peraí, tá certo, tá certo O Garavelo, não, não, é tu, é tu Idiotas Tá vendo como tu me confunde, cara Fala, fala, Rogério Tá, a minha próxima boa Assim, é do meio É a Homem-Aranha 2099 Número 1 Gibi preferido do réu É Mas eu vou dizer o porquê Porque a próxima da ruim Vai dar um contexto Aí, né Por quê? Sim, porque essa revista Ela saiu Com uma capa Com um efeito De brilho Assim Laminada Laminada Vermelho Né Só que ela não saiu Ela saiu Laminada Vermelha Em volta do desenho Muito bem feito E eu achei legal Para uma primeira capa Assim Número 1 Achei legal E seria uma coleção nova Então Eu resolvi comprar ela Né E Também era Pô, novidade Homem-Aranha Em 2099 Na época Assim Pá Revista Do futuro Assim Cyberpunk E tudo mais Né E Naquela época Assim Eu estava louco Para pegar alguma revista Para começar uma coleção Né Porque Como já disse Antes Um milhão de vezes Que eu Que eu Não colecionava muito Revista de super-herói E tal Para ter Comprado nos anos 90 Né E daí Para ter Colecionar Esse título Da E Essa aí Essa capa Me pegou Assim Porque Ele foi feito Do jeito Certo Foi feito Com esse laminado Do jeito certo Assim Toda laminada É Essa capa Eu me lembro Que Quando eu comprei Esse gibis Cara Eu cheguei a guardar Ele E aquele X-Men Número 1 Também 2099 Número 1 Os cupim Acabaram com tudo Com o papel laminado Com o papel do miolo Acabaram com tudo Cara Eles devem ter cargado alumínio Assim Por uma semana Não perdeu muita coisa Também Não perdeu muita coisa Eu sei que tu não gosta Vou ser sincero Mas Essa capa Eu não lembrava Como esse logo Do Homem Aranha 2009 Era mal feito Né Parece que Quando você vai desenhando Letra a mão Assim Aí você tem que Ir diminuindo Algumas Assim Para caber Tipo O N E o H Por exemplo Né cara Você olha Parece que está Fora de proporção O Ivo Aí ele está Eles foram feitos A mão Com certeza Foi Agora sim É meio torto Tudo Não encaixa direito Essa capa Ela tem uma composição Muito bonita O Leonardo É muito bom Como a figura dele É solta Para caramba É muito bonito O que compensa Todo o resto Você viu O desenho Muito bom Com certeza A galera Ai as pernas Torta Quebrada Quem Quem reclamou É dinâmico Ele faz assim mesmo Credo É sério Isso é estilização Mano Vamos ver aqui Pera aí Agora Rogério Qual é a ruim A ruim A ruim Tá A ruim É o exemplo Negativo Disso aí É Liga da Justiça E Batman Número 1 Que é o início Da queda do morcego Ah sim Por que que eles põem O laminado Na água Por que Não dá Porque a água Brilha Rogério Isso aí É aquela capa Do bate Vomitando Eu vomitando Na água É Tá puxado Na cabeça Assim E O pior É o desenho Do Desprefido Da Gabi O Kelly Jones Cara Que ele desenha Ele desenha monstro Muito bem Cara Monstro Mas abdômen Musculosos Cancro mole Cancro mole Não esqueça Mas pra que Botar esse laminado Parece que tá Afundando no mercúrio Tá morrendo Tá morto já Cara E o legal É que quando Tu escaneia O Gibi Que tem esses Efeitos holográficos Assim Geralmente a luz Do scanner Pega um padrão O jeito que ficou Nesse scanner Parece que ele tá Num monte de Aspiral de caderno Né É Pior Esquisito É Mãe Petr